Olá galera, voltei aqui no Colado na Cozinha com mais uma receita e essa receita a gente vai fazer um belo pão tradicional com azeitonas, é fantástico. Vamos lá fazer a receita galera? Pessoal, vou mostrar para vocês os ingredientes que eu vou utilizar nessa receita, é bem simples, é básico, não tem muita coisa. Farinha, óleo de oliva, azeite puro, 100%, pode ser aqueles compostos também, não tem problema. Fermento em pó, se for utilizar o fresco sempre dobrar a quantidade. E azeitona preta e verde, nós vamos utilizar esse tipo sem caroço, para facilitar. Se você quiser cortar, comprar que já é fatiadinha, eu acho desnecessário, porque o bacana é isso aqui ficar meio do pão e aí quando você corta assim você fatia ela. Bom pessoal, primeiramente, nessa receita, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai pegar o fermento e vai adicionar um pouco de água, água morna galera, água morna. Agora eu tenho aqui um pouco de água morna, eu vou adicionar, sempre lembrando, só um pouquinho de água morna, porque se você, não tem problema se você adicionar uma coisinha extra na massa, só para dissolver aqui o fermento, você vai dissolver ele. Tem que dissolver esse fermento galera, tem que, tem que ativar, não é ativar, entendeu? É que o fermento, se você não colocar um mono, dá condição para ele se manifestar, né? O pessoal fala ativar, ele fica lá parado, né? Porque até então o fermento são, são os bichinhos, certo? Os bichinhos, e os bichinhos, eles só entram em ação quando você dá a um ambiente confortável para eles. Qual é o ambiente confortável, água, calorzinho, quentinho, comida, qual é a comida? A água quentinha eu já dei aqui, tá vendo? Deixa eu mostrar aí ó, a água quentinha aqui ó, 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 como é que saiu? Agora eu vou dar a comidinha para eles, qual é a comidinha? De a farinha! A gente joga um pouquinho de farinha aqui, eu não queria meter a mesma colher ali, vou ter que sujar a água, tá? Você põe aqui ó, põe uma, duas colheres de farinha, vai, duas colheres, duas colheres é pouco, né? Duas, duas colheres de farinha, e aí você vai fazer, já vou mostrar para o tal, estou misturando aqui. Diga galera, estou misturando, e eu vou mostrar para vocês como isso vai ficar, olha só. Misturou, e o sal Rafael, nesse pão não vai sal ou vai sal galera, estou esquecendo do sal. Sal é em torno de 5 gramas, mas vai sal sim galera, não esquece de colocar sal, hein? Pão sem sal, pelo amor de Deus. Mas lá na receita, lá na receita vai estar lá, sal, tudo certinho, não esquenta a cabeça galera, aqui a memória não funciona direito, mas é assim, vai ficar assim, entendeu? Essa pastinha, deixa essa pastinha crescer, ela vai crescer um pouco, vai virar aquela esponjinha, e aí sim você coloca a água, coloca ela ali na farinha, aqui junto, coloca a água, coloca ela, coloca o óleo, e depois que você mistura tudo, o sal, depois que você misturou tudo, você vai e joga a azeitona e continua sovando galera, eu vou mostrar isso para vocês. Bom, aqui a gente tem a farinha, o que a gente vai fazer? Já temos o nosso, tá vendo? Já virou uma esponjinha, vocês repararam que ele cresceu um pouquinho? Virou uma esponja. Essa esponja, a gente vai adicionar aqui junto, mas antes a gente adiciona aqui, primeiro, colocar o óleo, beleza? Coloca o óleo na nossa querida farinha, misturou, mistura bem aqui o nosso querido azeite, misturadinha, vai ficar assim, bacaninha, bem misturado, a gente adiciona a nossa esponja, ó Rafael, mas como é que você vai fazer aqui, para misturar isso aí? Esquenta a cabeça, a gente põe ela aqui, e depois joga a água, mistura tudo e é isso aí. Põe água aqui dentro para dissolver um pouquinho mais. Dissolve tudo, limpa bem aqui o espaço, o potinho, com todo esse fermento, porque esse fermento aqui, ele é muito útil, ele vai ajudar o pão. Fazer com que o pão funcione, né? Com que o pão vire pão. Coloca tudo aí, galera, ó. Pega aqui a colher, rasta aqui o nosso fermento. Mistura. Mistura, que ele vai virar uma massa homogênea, desse jeito, ó. Com a colher mesmo, mas eu não quero pôr a mão, porque vai sujar a minha mão de farinha. Não tem problema, galera. Bate isso aqui com a colher assim, ó. Como se fosse uma bateria. Não é muito fácil não, galera. Se você quiser meter a mão aí, é melhor, entendeu? Eu não estou afim de meter a mão, não. Eu não gosto de pôr a mão na massa, que nem todo mundo diz que tem que meter a mão na massa. Isso não chega a mão. Mas, ó, a massa já vai ficando bacaninha, tá vendo, galera? Galera, depois que está assim... Eu tenho que pegar um pouco de farinha aqui, galera. Estou perdidão, meu Deus. Espera aí. Se querido. Pacotinha de farinha. E vou jogar aqui. Vou poder mexer com a mão, porque eu não estou afim de grudar a minha mão aí. Estou afim de grudar a farinha, né, meu? Galera, faz isso, ó. Aquele esquema de sovar, né? Sova assim, ó. A massa, ela fica grudando na mão mesmo. Não, nunca, ponha mais... Não coloque mais farinha que o que já foi colocado. Esse pouquinho que coloquei ali, mas vai grudar assim, não tem problema. Vocês estão vendo que a massa, ela gruda, mas ela sai fácil da mão. Bem molinha, a massa fica bem molinha, bem macia. A ideia é essa, galera. Não pode adicionar muita farinha. Aqui, o que eu faço? Virou a azeitona. E, ó. E aperto com vontade, ó. Está vendo? Pô, Rafael, mas assim você vai destruir a azeitona. Não tem problema, galera. Pode apertar com vontade. Ó, a azeitona, a gente já tem líquido nela, certo? Então vai fazer com que a massa fique mais mole ainda. Não esquenta com isso. Mistura, galera. Mistura. Se você jogar a azeitona e você ver que a massa está ficando muito mole, aí você joga um pouquinho de farinha, só para depois você conseguir fazer uma bolinha com essa massa. Porque fazer uma bolinha com a massa mole assim, não vai rolar. Não vai, gente. Então você mistura bem antes. Do jeito que eu estou fazendo aqui, assim, ó. A massa molenga mesmo. Bom, aqui é o seguinte, galera. Pega a farinha. Joga um pouquinho. Essa farinha que eu estou jogando, também ajuda no crescimento da massa. Galera, vamos fazer isso aqui. Ó. Viu? Não gruda mais na mão. Aí a gente vai fazer o quê? Vai só enrolar assim. Ó. Vamos fazer isso. Pô, Rafael, mas essa massa não está muito mole, não? Não, não, não está, galera. Nossa, se está ideal. Você joga a farinha dessa forma, apenas para fazer a tal da bolinha. Aí você faz isso aqui, ó. Galera, joga o pano em cima e deixa aí, ó, até dobrar de tamanho. Dobrou de tamanho, o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar essa massa e vão jogar dentro da forma que vocês tiverem. Tente utilizar uma forma desse tipo aqui. Porque esse pão, ele é tipo, ele é um pão de forma. Com azeitona. Vocês vão comer a massa, vocês vão falar, nossa, igualzinho um pão de forma da Puma. Um pão de forma, enfim, um pão de forma. E, então, a gente assando aqui, aí vai ficar mais igual ainda. Mas tem que ser uma forma desse tipo, alta assim, ó. Tomei a mão aqui, dá para vocês terem uma ideia da profundidade da forma, tá vendo? E o tamanho dela. Aquela forma que deu o formato do pão de forma. Jogou aqui dentro, coloca um papel, um papel manteiga. Acho que é papel manteiga que eu disse. Você coloca o papel manteiga assim, aperta ele, não precisa cortar nem nada, aperta ele e joga a massa dentro. Aí deixa crescer de novo até dobrar de tamanho. Aquece o forno no topo. Se o seu forno chega a 250, liga 250. Quando ele tiver 250, você joga e a massa tiver já dobrado o tamanho na forma, joga dentro do forno e deixa lá. E fique esperto, porque como o seu forno está no topo, ele pode queimar o pão. Quando você vê que o pão cresceu bastante, aí você pode abaixar o forno para 200 graus. Enfim, galera, é isso aí. E vamos lá para o nosso pão. Galera, pega o papel, forma, pega o papel, faz isso, aliás, assim mesmo. Faz isso, dobra aqui, dobra ali, tá pronto, galera, sem muita frescura. É isso aqui, tá bom? Sobrou, sobrou. É isso aqui, você joga a massa e deixa crescer. Até dobrar de tamanho, isso já sai. Bom, galera, coloquei nesse clean filme. Deixa eu ver se eu coloco aqui. A massa já dobrou de tamanho. E agora eu vou tirar daqui e vou colocar aqui. Para novamente dobrar de tamanho. E agora eu vou colocar aqui. O que é que eu vou fazer? Vou puxar um pouco de farinha. Vou puxar um pouquinho mesmo. Eu faço isso, galera. Vou pegar a massa dessa forma. Ela sai facilmente. Ela não gruda muito. Ela é uma massa mole, mas ela não gruda. Você pega ela assim, dessa forma. E, do jeito que ela está aqui, o molde é assim. Você vai esticar ela assim e vai pôr ela aqui. Olha. Essa forma. Essa forma assim. É uma doida assim mesmo? É, é uma doida assim mesmo. Ela colocou aqui. Ela vai fazer o quê? Deixa crescer aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou provar isso aqui, eu vou provar isso aqui Espera esfriar Muito bom, muito bom Façam aí, uma dica Se você pegar a panela, joga um azeite e frita aí Dois ladinhos assim até dourar O país fica uma delícia E é isso aí galera, esse foi mais um Colado na Cozinha Com o nosso pão com azeitonas Quem gostou, deixa o seu joinha Compartilha com seus amigos E até o próximo vídeo